Olá, Dougreter! Tudo bem com vocês, meus amores? Hoje estou aqui de novo para reagir a mais prévias do Just Dance 2023, então já deixa o like aí e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E sem enrolação, vamos começar! E olha, gente, eu tenho que confessar aqui que essas três músicas de hoje, se não forem coreografias excelentes, excepcionais, com backgrounds lindos, tem tudo para ser a pior leva até agora, na minha opinião própria, né? Vamos lá, vamos começar! Olha só quem está aqui! Madame, minha gatinha! Fica aí, Madame! Vamos lá, vamos para... Won't be nice by... By the sunlight shakers. Não, peraí, eu conheço essa música! Ah, eu gostei! Eu achava que essa música aqui ia ser a do Crocodilo! Ah, segue um estilo de... de arte igual o... segue o estilo de Mr. Blue Sky do 22, muito bonitinho, gostei! Eu não imaginaria que eu fosse dar uma nota 10 hoje, mas está aí! Achei melhor que Mr. Blue Sky! A coreografia condizente com a música... É muito bonitinho, gente, eu quero dançar com o Gambá! Gostei, por incrível que pareça, começamos bem! Tá, agora vamos para Witch. Witch by... Apache. Que música é essa, mano? Pelo hype que fizeram para essa coach, eu achava que ia ser a música do ano, sabe? Olha... Vou dar minha opinião sincera aqui. Não gostei, não? 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 Queria muito ter gostado, gente. Eu estava num hype para saber a música dessa coach, mas não rolou. Vamos para outra agora. Vamos para... Vamos para... Psycho. Legal, porque quando a dançarina lá vazou as músicas, existia lá, Psycho. E o povo estava em dúvida se era Psycho do Red Velvet ou se era Sweet Psycho. Acabou que tivemos as duas. Não parece que está difícil. Muito bacana, porque quando é K-pop, parece que tem que ser obrigatoriamente no Xtreme. Gostei. Nossa, achei de pelo da madame aqui. Ah, gostei. Nunca tinha ouvido essa música também. Legalzinha. Eu não sei a minha opinião sobre essa música ainda. Eu não sei que nota dá, mas... Eu daria um... Um 8? Assim, depois de pensar bastante, eu acho que eu vou dar uma nota 8. Eu vou dar uma nota 8, porque eu gostei, mas... É, por mais que a música seja boa, seja legalzinha, eu não acho que eu vou dançar tanto ela. Por enquanto, o meu K-pop favorito do 23 é... É More. More é K-pop? Eu acho que é, né? E foi essa o React, meus amores. Eu fiquei surpreendido. Eu dei uma nota pra Witch? Eu acho que não, né? Eu acho que o Witch, mano, sinceramente, tá linda a Colt, lindo o cenário, mas aquela música, meu Deus... Não, vai ficar uma nota 5, mano. Uma nota 5, e por que eu tô sendo bonzinho ainda? Essa aqui me surpreendeu, eu tinha certeza que ia ser a do filme lá do Crocodilo, que eles soltaram a prévia. Eu gostei bastante dela, e dessa leva aqui, é minha favorita, por incrível que pareça. Talvez quando eu jogar Psycle, minha nota suba, mas por enquanto, eu vou deixar no 8, pra eu não criar muita expectativa. E por hoje é só, meus amores. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado aos membros do canal Rick Sampaio, Paulo Barizon, Wallace, Daniel, QT5495 e André.